A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Blu-style... 'RE-oo...Vai Divine Pra... Ô�도i... Odocekah? Aangers? Ouida! Fata... Aaaaaah! Uauh! Doot doot! Arrgh! Arrgh! Uh! 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 Arrgh! Doot doot! Doot doot! Hmmmm... 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 Doot doot! Doot doot! Tetsu! Hu 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 hu! Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aichi, Higashira! Aya, Kaguchi! Tem tanta olsa pra adrenalina. Aichi... 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 Eita, ja perspanntumu. Aichi, pokaš doa ježa. Ito je to... Eu vou a ver quando. Ah, eu vou dar de novo. Eu vou dar de novo. Ah, eu vou dar de novo. Olha! Ai, olha ai que está a operação. Ai, você explode com esperança. Ó, olha o cara aqui. Vou virar um tema noveco trois horas. Ah, o que é isso? Acai, 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 acai! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL